Vim aqui no sábado à tarde, na Assembleia, para demonstrar de forma inequívoca que o governador Rui Costa é covarde e mentiroso. Veja como ele é covarde. Rui Costa pede que Temer reprima caminhoneiros com violência. E ele se diz democrata. Olha, Rui e outros seis governadores se dizem incapazes de solucionar crise promovida pela União. E ele aí agora é mentiroso, porque quem fica com a maior fatia dos impostos sobre os combustíveis são os governadores do Estado. No caso da Bahia é 30%. A Petrobras, que é dona do produto, fica com 32% do preço do combustível vendido na bomba. O governo federal fica com 16% e o governo da Bahia fica com 30%, que não é dono de nada, não produz nada. Então, toma vergonha na cara, Rui Costa. Vocês aumentaram os impostos, agora diminuam para resolver o problema do Brasil.